Fala galera, aqui é o Gabriel e gente, tivemos uma super bombástica notícia hoje. A HBO Max revelou que a gente vai ter um novo seriado da DC baseado no Esquadrão Suicida do James Gunn. E esse novo seriado vai focar 100% no Peacemaker. Sabe, o pacificador que vai ser interpretado pelo John Cena. E assim gente, talvez vocês não estejam tão empolgados, mas eu vou explicar pra vocês por que vocês deveriam ficar bem empolgados com esse seriado. No vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre o pacificador e tudo sobre esse novo seriado. E também porque ele é tão importante pro universo da DC. Então roda a vinheta e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário porque isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Feito, dado o recado, vamos falar do seriado do John Cena. Ou John Cena. John Cena ou John Cena? Wally West, Clark Kent, John Cena! Acho que é John Cena. Primeiro que essa notícia veio absolutamente do nada. A HBO Max chegou como aquele cara que não quer nada e de repente solta uma bomba. Um seriado spin-off do Esquadrão Suicida do James Gunn. Muito bom! E esse personagem vai focar 100% no Peacemaker. Que no Brasil a gente chama também de pacificador. No filme do James Gunn, o pacificador tá sendo interpretado pelo John Cena. John Cena! E nos quadrinhos da DC existem três pacificadores. O Christopher Smith, um no meio dos anos 90 que não é tão importante. E o Mitchell Black. Por todas as entrevistas do James Gunn e do John Cena, a gente entende que a versão que estão colocando no filme é do Christopher Smith. Que com certeza é a melhor versão do pacificador. E assim, muita gente não conhece o pacificador porque ele realmente não aparece muito nos quadrinhos da DC. Nem em animação e nem em filme, né? O cara nunca aparece em nada. Mas a verdade é que há um outro personagem na qual ele foi baseado que todo mundo conhece e ama. Que é o comediante do Watchmen. O Alan Moore, quando iria começar a fazer as histórias do Watchmen, ele iria pegar personagens que já existiam na DC. E no caso, ele iria pegar personagens da Charlton Comics. E um desses personagens seria o Peacemaker. Só que dentro da DC, essa ideia foi totalmente vetada. E o resultado disso é que o Alan Moore só pegou a ideia do personagem e transformou num outro personagem. Que no caso, o Peacemaker meio que virou o comediante. Então o fato do Peacemaker ter inspirado o comediante já é um grande motivo pra gente ficar muito empolgado com esse seriado do Peacemaker. E assim, ó, é muito curioso porque existem duas versões do Peacemaker. Uma pré-Watchmen e outra pós-Watchmen. Porque a versão pré-Watchmen, realmente o pacificador fazia jus ao seu nome. Ele buscava paz a todo custo, mas ele não matava as pessoas. E daí, no seu arsenal, ele só utilizava armas não letais. Só que daí, né, veio o Alan Moore com um comediante e deu um twist total nesse personagem. O Peacemaker que não matava pré-Watchmen começou a matar pós-Watchmen. Então, o Peacemaker inspirou o comediante e o comediante inspirou o novo Peacemaker. E daí, a nova versão do Peacemaker, que foi criada no finalzinho dos anos 80, é a versão que quer a paz, mas que pode matar. É realmente tipo um comediante, só que ele não tá pela guerra. Ele tá pela paz, só que ele mata mesmo assim. E essa versão do Peacemaker acaba meio que sendo um anti-herói da década de 80. O que, na verdade, era um prelúdio pro que iria acontecer nos anos 90 nos quadrinhos. Que foi quando teve o surto de anti-heróis. O próprio Batman Azrael, que matava a gente, era uma consequência desse fenômeno. Então, o Peacemaker, junto com o Watchmen, meio que iniciaram tudo isso na metade dos anos 80. E isso junto com Deathstroke e alguns outros personagens de outras editoras. Mas, então, assim, ó, nos quadrinhos, né, o Christopher Smith é um ex-veterano de guerra, que era tão violento que ficou preso. E daí, ele foi convidado pro governo dos Estados Unidos pra participar do Projeto Pacificador. Que era um projeto secreto na qual ele poderia matar pessoas, né, e satisfazer o seu ego pela paz, ao mesmo tempo que matava pessoas. Então, percebam aí que o Projeto Pacificador tem muita semelhança com o Projeto da Força-Tarefa X. E é provavelmente nessa junção, né, que o James Gunn vai trabalhar o seu personagem. Esse novo seriado do Esquadrão Suicida, focando no Peacemaker, vai ter oito episódios. E também tá confirmado que o James Gunn vai escrever o roteiro de todos os oito episódios. Inclusive, com a chance dele dirigir alguns episódios. O que, pra mim, já seria sensacional. E só por isso, já coloca esse seriado num hype astronômico. Mas astronômico mesmo. É o James Gunn fazendo televisão. Eu quero ver isso. E agora, gente, detalhe pro que eu vou falar agora. Nesse release que a HBO Max divulgou, eles também colocam uma mini-entrevista do James Gunn. E na entrevista, o James Gunn confirma que a DC veio até ele oferecendo um seriado de televisão. E foi daí que veio a ideia de fazer um seriado do Peacemaker, porque é o que o James Gunn gostaria de trabalhar. Ah, Gabriel, mas o que tu quer dizer com isso? Isso daí pode parecer insignificante, mas não é. A DC, a Warner, né, foi até o diretor do filme e perguntou se ele gostaria de fazer alguma coisa a mais com o seu filme. E daí ofereceu o seriado pra ele. E isso foi exatamente o que aconteceu com o Matt Reeves no filme do Batman. A Warner chegou no Matt Reeves e ofereceu um seriado pra ele. E ele disse que gostaria de fazer um seriado de Gotham. Então, o que a gente percebe nisso? Um padrão. A pessoa que tá fazendo um filme da DC recebe uma oferta pra fazer um seriado sobre o filme que ele tá fazendo. A DC, a Warner finalmente acordou no que se diz respeito a storytelling multimídia. E isso daí é muito importante. Claro, é uma coisa meio perigosa de se fazer. Como foi o Star Wars da Disney, que tinha tanta coisa cross-mídia que empobrecia o roteiro dos filmes. Mas quando o negócio é bem feito, é bem planejado, é bem estruturado, sempre funciona bem. O Matrix tá aí pra provar, né, que cross-mídia realmente funciona. E se a DC começar a fazer isso com seus outros filmes, aí vai ser difícil segurar ela. Porque, sei lá, ela chega no Dwayne Johnson e diz que além do filme, quer fazer um seriado do Adão Negro. Chega na Gal Gadot e diz que quer fazer alguma coisa com o universo da Mulher Maravilha na HBO Max. Tipo um seriado da Moça Maravilha. Na qual a Gal Gadot de vez em quando aparece e foca mais na Cassie ou numa outra Moça Maravilha. Esse é o potencial do universo da DC e parece que a Warner, né, a DC, acordou pra ele. O seriado do Peacemaker não passa só hype pra mim porque é um seriado que pode ser muito bom. Mas também pelas perspectivas que ele pode significar pra toda a DC. O Batman teve esse tratamento, o Esquadrão Suicida teve esse tratamento. Agora vamos ver se outras produções cinematográficas da DC também vão ter esse tratamento. Porque se tiver, meu amigo, aí não vai ter pra ninguém. A HBO Max vai ser rei. E agora, gente, a bola tá com o James Gunn e ele tem tudo, absolutamente tudo, pra fazer um excelente seriado do Peacemaker. E expandir ainda mais o universo da DC e do Esquadrão Suicida pra todo mundo na HBO Max. Uma excelente jogada de marketing pra HBO Max, pro filme do Esquadrão Suicida e pro universo da DC. Muito bem, galera! E esse foi o nosso vídeo sobre o novo seriado da DC, o Peacemaker. Gostaram? Não gostaram? Acha uma boa ideia? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha e inscrevam-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente! E até a próxima! Tchau, tchau!